Música Olá meu irmão, hoje dia 12 de fevereiro, hoje é domingo, dia do Senhor. Fica o convite para que você reze conosco a Santa Missa. Nós temos a Missa na Madre Paulina, às 17h30 e uma missa onde é transmitida também virtualmente para que você possa estar unido a nós neste dia. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fala no nosso coração, abre os nossos ouvidos, para que a Tua Palavra possa trazer transformação na minha vida. O Evangelho de hoje é um Evangelho longo e o Padre vai ler inteiro, tá bom? É capítulo 5, versículos 17 a 37, tá bom? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com o seu irmão, será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouviste-se o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para a mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga fora, joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouviste-se também o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim sim e o vosso não não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o padre leu rapidinho para a gente poder meditar um pouquinho. O que a gente consegue entender? Quando Jesus veio com toda a sua pedagogia, as pessoas estavam entendendo que Jesus ia agora instituir algo totalmente diferente do que já existia. E Jesus diz, olha, eu não vim para abolir nem a lei nem os profetas. Na verdade, é uma continuação. Só que eu vim para dar pleno cumprimento. Ou seja, eu vim para clarear algumas coisas. Porque aquilo que foi apresentado e ensinado foi interpretado de forma diferente. Então, a gente vai enxergar, até a palavra esses dias estava batendo exatamente nessa tecla. Em situações onde a tradição estava mais forte do que os mandamentos. Jesus vai falar, olha, mas vocês precisam estar atentos aos mandamentos. Mas dar um pleno cumprimento. Então, ele vai falar, olha, a questão do não matar. Quantas vezes a gente está matando o nosso irmão através do nosso sentimento de ódio por ele? Porque nós estamos encolherizados contra o nosso irmão. Não cometerás adultério. Quantas vezes você está cometendo adultério porque você está ali dentro de você alimentando uma fantasia com aquela pessoa que é casada ou você é casado. E ali, então, o ponto principal é a novidade de Jesus é uma novidade onde ele vem dizer ainda precisa ter uma rigidez maior. ainda se precisa ter um cuidado maior do que ali ficarmos somente olhando para aquilo que é como que eu posso dizer aquilo que está no concreto. Então, não matar, é só ir lá tirar a vida. Não, não é só nesse momento. Então, é esse o ponto que... Aí, outro ponto que ele fala Vós ouvir o que foi dito não jurarás falso. Não vai jurar nem por Jerusalém nem pela terra nem pelo céu nem por Deus porque a tua palavra já precisa ser uma palavra. É o fio do teu bigode. Antigamente, o pessoal quando jurava pelo fio do bigode, acabou. Não tinha. A pessoa acreditava. Ou seja, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. você não tem que ficar jurando por nada. A tua conduta já tem que ser assim uma conduta correta uma conduta honesta. Entende? Então, é isso que o Evangelho de hoje ele está tentando nos apresentar. Olha, Jesus ele vem apresentar uma nova uma boa nova que não exclui o que já foi apresentado mas que dá pleno cumprimento. Na verdade, ele completa aquilo que ficou vago ainda. Quando a gente pega a primeira leitura do livro do Eclesiástico Se quiseres observar os mandamentos eles te guardarão. Se confias em ti em Deus tu também viverás. Então, aqui novamente a palavra volta para o mandamento e às vezes eu falo assim quanto que a palavra ela está tão voltada para o mandamento e quanto que a gente ainda fica deixando de lado o mandamento. Quanto que a gente nem tem. Se eu perguntar aqui para você quais são os dez mandamentos eu não sei qual a porcentagem de pessoas que consegue apresentar falar claramente os dez mandamentos. Lógico não estou dizendo para você que isso tem que ser algo decor mas isso precisa ser algo vivido é de vivência e eu preciso viver isso. Então diante de ti ele colocou fogo e água para o que quiseres tu podes estender a mão diante do homem estão a vida e a morte o bem e o mal ele receberá aquilo que preferir. olha o livre-arbítrio eram os apresentados o bem e o mal mas é a nossa escolha é o que eu vou escolher e tem gente que escolhe o mal e depois briga com Deus oh mas Deus é ruim meu irmão você fez a escolha a escolha o poder de escolher estava na tua mão a vida e a morte você foi escolher o caminho de morte entende? a sabedoria do Senhor é imensa ele é forte e poderoso os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem ele conhece todas as obras do homem não mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar então aqui é como se o próprio livro estivesse dizendo para de culpar Deus Deus não mandou você pecar Deus não não mandou você ali ser uma pessoa ímpia não ele não mandou mas você escolheu dentro do seu livre arbítrio e quando eu escolho dentro do meu livre arbítrio ser um pecador ser um pecador ou caminhar pelo caminho do mal eu tenho que lidar com as consequências dos atos e ali muitas vezes a gente quer culpar Deus Deus está me castigando não consequências dos seus atos olha o que o Salmo está dizendo feliz o homem sem pecado em seu caminho que na lei do Senhor Deus vai progredindo é isso que a gente precisa principalmente nesse novo ano eu preciso buscar uma vida sem pecado eu preciso progredir na lei de Deus né então que você possa progredir na lei de Deus aí a cada dia que você possa aí né a cada dia clamar né por essa bênção e pedir Senhor me ajude me ajude a cada dia a ser uma pessoa melhor então vamos pedir a bênção de Deus neste novo dia que eu esteja atento a este Deus que vem me ensinar a dar pleno cumprimento ao seu mandamento Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho, Espírito Santo amém